Você vai assistir agora mais uma mensagem franca e clara com o pastor Valdir Brasil Que a paz de Cristo invada o seu coração Nós estamos direto do templo do Sei Itaipu em Niterói e nós temos uma missão E a nossa missão é gerar vencedores Aleluia! A nossa missão é gerar vencedores Eu quero compartilhar com você vivendo coisas novas Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 21, apenas o verso 5 E o que estava sentado sobre o trono disse Eis que passo nova todas as coisas E disse-me, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras Olha que coisa linda Quem falou isso? O que estava assentado sobre o trono E quem está assentado sobre o trono é aquele que era, que é e que será Aliás, ele conhece o fim antes de tudo começar, porque ele é Senhor E ele diz para João, anota isso, escreve essas coisas E ele fala, eis que faço novas todas as coisas, escreve, porque essas palavras são verdadeiras, essas palavras são fiéis Irmãos, nós precisamos entender isso, chega de viver mesmice Tem gente que não avança, porque pastor Marcelo Farias está vivendo 20 anos atrás O cara está feliz, está sorrindo, daqui a pouco ele fecha o semblante, você pergunta, o que foi? Eu me lembrei que há 20 anos atrás, dois meses, cinco dias, olha para o relógio, três horas e 45 minutos Eu fui afrontado por uma pessoa Gente, parece que engoliu um rolo de barbante, deu nó no estômago, está todo amarrado por dentro Porque está carregando ressentimento no passado Eu descobri, irmãos, que a cada manhã, Deus tem uma esponja encharcada no sangue de Jesus Para apagar toda a memória do passado Tudo aquilo que te faz chorar, tudo aquilo que te faz sofrer Tudo aquilo que rouba a sua motivação, em nome de Jesus, tem que ir embora Porque precisamos de viver coisas novas Fala sério, não é bom, Edilson, quando você troca aquela caminhonete bonita por uma nova Mais bonita ainda, quem não gosta, né, de trocar de carro, hoje eu estou de carro novo Uhul, hoje eu estou de casa nova, né, eu me lembro quando eu morava lá em São Gonçalo Vim morar em Caraí, naquele primeiro dia, quando eu acordei de um ano e falei Caramba, aqui é diferente, né, o clima é diferente Quando você bota uma roupa nova, não é que o botão não está quase pulando assim, né Que você comprou um número maior Não é que você emagreceu, não, que você comprou um número maior Todo mundo gosta, um sonho novo, um projeto novo Quem não gosta, irmão, de viver um sonho de Deus Quem não gosta de viver uma esperança de Deus Todo mundo, um novo, nos motiva isso Agora, por que pessoas não vivem coisas novas? Sabe por quê? Porque fazer sempre as mesmas coisas é a certeza de continuar vivendo sem mudanças Se eu quero viver coisas novas, eu preciso fazer coisas diferentes Porque quando eu faço as mesmas coisas, sempre eu vou viver o que eu sempre vivi Mas quando eu me lanço para viver algo sobrenatural, algo novo Eu descubro que o novo sempre é o melhor Pastor, quer dizer que eu vou trocar minha mulher? Calma, você está levando para o lado do pecado a heresia Vou trocar meu marido, pastor Vou pegar aquele cara de 40 por 2 de 20 Não é nada disso, você tem que equivocar Estou falando de outras coisas, estou falando de projetos, de sonhos Pecado é pecado e sempre será pecado Deus não ama o pecado, Deus abomina o pecado Eu estou te falando de viver esperanças novas Porque tem gente que não vive o novo Porque está amarrado, vivendo uma vida no lixo Lambendo o ferido o tempo todo Coitadinho de mim, há 10 anos atrás Que isso? Você está em 2022 Viva o segundo semestre de 2022 Viva coisas novas Se prepare para dias melhores Para viver o melhor de Deus Para voar como águias Para alcançar altura Para despertar dentro do seu coração Promessas que foram feitas Que ficaram travadas durante anos Porque você não acreditou Reviva viver em Cristo Jesus Porque você é nova criatura E as coisas velhas já passaram E as que tudo se fez novo para você Aleluia É pastor Desisti de casar Uma vez uma irmã falou isso comigo Meu irmão, tudo bem? E aí? Você é solteira? Você é viúva? Só vejo você aqui da igreja Sempre sozinho Não, pastor Sou solteiro e quer saber Quero casar Não, mas por quê? Porque o meu primeiro namorado Quando eu tinha 15 anos Pisou na bola Que isso, gente? Como que eu vou amargar Ressentimento Anular o que Deus tem para mim Por causa de alguém Eu preciso entender Que Jesus é o mesmo de ontem De hoje E será para sempre O Deus verdadeiro Deus olhou e disse Não é bom que o homem esteja só Eu preciso criar uma mulher Que seja adjuntora Que seja uma ajudadora Fiel a isso, irmã E você precisa sonhar Sonhos novos Deus já tem preparado para você Uma costela perdida Meu Deus Uau Deus tem preparado para você Um sonho Ah, foi frustrado no passado? Esqueça Viva o novo de Deus Ah, pastor Não me relaciono com pessoas Porque eu já tive muitas decepções Calma Deus tem para você Relacionamentos Abençoados Deus tem uma família Linda para você Deus tem sonhos Que você ainda não viveu Que você vai viver Você precisa entender isso Agora, qual é o segredo De viver coisas novas? É se relacionar com Deus Porque tem gente Que não recebe O melhor de Deus Porque está amarrado No pior da terra Vou tentar te explicar Você sabia que tem gente Valorizando mais o lixo Da terra Do que o ouro do céu Tem gente Que prefere ouvir As palavras negativas Do que ouvir O ecoar de boas novas Eu já decidi Na minha vida Eu não paro Para conversar Com o derrotado Quando eu falo Que não pode ouvir A goreira É isso Porque tem um monte De ladrão de sonhos Tem um monte De ladrão de projetos Tem um monte De ladrão de alegria Tem gente Que não é feliz Porque você é feliz Eu não tenho culpa Se Jesus me ama Eu não tenho culpa Se Jesus tem preparado Para mim Coisas novas Vitórias maiores É o que ele tem Preparado para você A Bíblia diz Que o que olhos não viram O que ouvidos não ouviram O que ainda não penetrou No coração do homem Não é o que Deus Vai preparar não É o que Deus Já tem preparado Para aqueles Que o amam Está preparado É para você Meu irmão Sabe o que a palavra diz Que o trigo Mais fino Que existe Está reservado Para os filhos O mel Extraído Da rocha O mel puro Está reservado Para os filhos Tem filhos aqui? De vez em quando Eu vejo assim Esse não é para o meu bico Não pastor Então é para o meu Cara Tudo que você não quer De bênção Eu recebo Já viu um Quase que eu falo Que é um crentino Não vou falar não Mas parece mesmo Aquela oração Que Deus não recebe Senhor Aqui está O teu filho Essa baratinha É Jesus Eu sou pó É baratinha Você é baratinha Você é mais do que Vencedor Você é herdeiro Da promessa Você é co-herdeiro Em Cristo Jesus Todas as coisas Foram criadas Para te abençoar Levanta essa cabeça Para de andar Como derrotado Viva coisas novas O novo de Deus Chegou para você É um novo ânimo É um novo tempo É uma nova vitória É uma nova conquista É hora da igreja decolar Da igreja voar E fazer a diferença O mundo jaz no maligno Mas a igreja vive Na vitória A igreja vive Na esperança Na promessa E contra a igreja Do Senhor As portas do inferno Não prevalecerão Aleluia É pastor Quer dizer que as portas Do inferno Vão prevalecer Então eu vou esperar A porta abrir Quem falou que é isso Jesus está dizendo assim Eu estou afirmando Para vocês As portas do inferno Não prevalecerão Sabe quem está chamando Para a gente contra-atacar Chega de crente Jururu Cabisbaixo Tadinho Parece um derrotadozinho Que sentou na beira Do meio fim Botou o bracinho assim Ficou com o dedinho Na boca Chupando o dedo Deus não te chamou Para isso não Deus te chamou Para você contra-atacar As portas do inferno Não prevalecerão Nós vamos meter o pé E a porta vai ter Que escancará Nós vamos esvaz Ao inferno Nós vamos povo ao céu Há uma promessa Há um tempo novo Para ser vivido Irmão Aleluia Há um tempo novo Para ser vivido Irmão Glória a Deus Agora por que não avança? Porque perdeu a esperança Perdeu a fé Ouviu o derrotado Ih rapaz Vai dar não E ele acaba Absorvendo Eu criei uma estatística Na minha vida Enquanto eu Ouvia pessoas derrotadas A minha vida era presa Eu decidi Tomei uma decisão Eu não paro Para ouvir a goreiro Dá licença Por favor Eu estou com pressa Seja educado Mas não fique perto De quem não vive a promessa Saia do meio Dos perdedores Porque você não foi chamado Para se misturar Com o perdedor Deus te chamou Para você vencer Para você conquistar Para você tomar posse Há uma promessa Liberada para você Diz o Senhor Eu estou contigo Todos os dias Até a consumação Dos séculos Então Bota para quebrar Avança Toma posse Vai para cima Aleluia Aleluia Se é para mim Está bom demais Se é para ele Dá para melhorar Mistura com aleluia Mistura com glória a Deus Dá um brado de vitória Aí crente Olha o que o Senhor diz Pastor Cecília Crama a mim Jeremias 33 e 3 E responder-te-ei O que o Senhor está falando? Se você me cramar Não vai ficar no vácuo Eu não vou te responder Crama a mim Responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas novas Coisas grandes Coisas que estão escondidas É isso meu irmão Quer viver um novo? Anda em intimidade com ele Está no trânsito Engarrafado Todo mundo xingando O cara cuspindo Canivete aberto E tal E você está lá Ligado com o céu Senhor Me revela coisas novas Me revela coisas grandes Coisas que eu ainda não vivi Que eu preciso viver Esse é o segredo Na vida do cliente Irmão Ninguém consegue entender Todo mundo cabisbaixo Todo mundo reclamando E aparece um De cabeça erguida Sorrindo Como disse a pastora Cecília Sorriso 15 para as 3 É quando os ponteiros Estão abertos Entra no meio dos derrotados Eles ficam olhando Será que ganhou na loteria? Por que que está assim? É porque essa paz Que eu tenho em minha alma Não é porque tudo me vai bem Mas é porque eu creio no meu Senhor Porque eu não olho as circunstâncias Eu ando pela fé E quem vive pela fé Vive coisas novas E quem vive pela fé A cada dia uma porta se abre A cada dia um milagre se cumpre A cada dia uma promessa acontece É isso Viva coisas novas O que Deus tem para você Não são coisas velhas O que Deus tem para você Não é para te fazer chorar Para te fazer sofrer O que Deus tem para você É para você alçar voos altos Porque os que esperam no Senhor Não se cansarão Renovarão as suas forças Subirão como águias Voarão Alcançarão alturas É isso que Deus tem para você Você vai viver um patamar diferente Alguém acredita nisso aqui? Alguém toma posse dessa palavra? Agora por que tanta gente para no meio do caminho? Eu vejo paixonecílio Pessoas começaram projetos de Deus E deu certo E vem dando certo No meio do caminho o cara para Puxa o freio de mão Aí o escritório hebreu diz Que nós não somos como aqueles que retrocedem Mas nós somos que avançam para sempre Meu irmão Manda arrancar o freio de mão da sua vida Joga fora Você não precisa disso não Tira a macharré, meu irmão Deixa descer a landera abaixo Vai Porque o Senhor é contigo O diabo está dizendo Oh, cuidado Não vai dar certo Olha, pode capotar Vai capotar nada Você vai alcançar o melhor de Deus Porque a palavra do Senhor diz Que o Senhor é aquele Que era de ontem Que é de hoje E que será para todos Sempre o Senhor da minha vida Eu acredito nisso Pode passar o céu Pode passar a terra Mas Jesus afirmou dizendo As minhas palavras Jamais passarão Então entre ouvir O agoreiro Eu prefiro ouvir O que essa palavra diz E essa palavra diz Que ele não muda Ele é Senhor Ele que cuida de mim Ele que está no controle Porque pessoas param Porque perdem a fé E perdem a esperança Nós estamos exatamente No meio de um ano Seis meses Ficaram para trás Precisamos de viver Mais seis meses E eu quero te motivar Para você viver Seis meses diferentes Cada dia Coisas novas Cada dia Milagre novo Pare com o mesmice É Oh, pastor Nunca deu certo Nunca é coisa do passado Para frente Futuro novo para você Olha o que Abacuque escreve Capítulo 3, verso 2 Ouvi, Senhor A tua palavra E temi Aviva, ó Senhor A tua obra No meio dos anos No meio dos anos Faz as conhecidas Na tua ira Lembra-te da misericórdia Nós estamos no meio De um ano Nós estamos no meio É um tempo De renovar forças Porque todo mundo Quer alcançar sucesso Todo mundo Quer chegar no sucesso Mas não se esqueça Que antes de chegar Ao final do sucesso Tem que passar pelo meio E o meio É quando você olha Para a direita É a mesma distância Da esquerda Você olha para a frente É a mesma distância Para trás Tem gente desanimando No meio Deus não chamou Para a gente parar não Deus falou Para a gente alcançar Para a gente melhorar A cada dia Está vivendo bem Vai viver uma vida melhor Está prosperando Vai prosperar bem Mais ainda Está vivendo os sonhos Se prepare Para a realização É a execução do sonho Aleluia Eu estou acreditando nisso E de vez em quando Alguém fala assim Também Com a igrejão Daquela Olha lá na trindade Olha a igrejão da trindade Não sabe de nada Os desafios Porque a gente nunca parou No meio Tem gente que não chega no auge Porque é interrompido No meio Deixa Satanás entrar Dizendo Cuidado Pare de ouvir A voz do inimigo Meu irmão Ouça a voz do Espírito Santo É a voz do Espírito Santo É a voz que motiva a gente A levar para frente Porque Não é fácil chegar ao sucesso Porque para chegar ao sucesso Tem que passar pelo meio Tem que romper As circunstâncias do meio Olha o que Paulo escreve Em 1ª Carta aos Coríntios Capítulo 9 A partir do verso 24 Paulo diz Não sabeis vós Que os que correm no estádio Todos na verdade correm Mas um só leva o prêmio Correi de tal maneira Que alcanceis E todo aquele que luta De tudo se abstém Eles fazem Para alcançar Uma coroa corruptível Nós porém Uma incorruptível O que que Paulo está dizendo Tem que abrir mão de coisas Meu irmão Abra mão daquela mochila De ressentimentos Tira aquele casacão Da tristeza de cima Solta aquele sapato de chumbo Pesado Que não deixa você correr Paulo está dizendo o seguinte Tem que tirar essas coisas Tem que ficar livre Para correr e alcançar Os que lutam Eles soltam o corpo Para vencer Agora tem gente Carregando lata de lixo Fardo do passado Tristeza Amargura Ressentimento Falsa de perdão E aí não avança Ele está dizendo Quer viver coisa nova Tira o lixo Para sobrar espaço Para entrar coisa nova Porque tem gente Que Deus quer dar um novo O cara está tão entulhado De coisa velha Que o novo não pode acontecer Está na hora E dá uma faxina Espírito Santo Tira tudo Que desagrada Pode limpar Espírito Santo Eu quero abrir as portas Do meu coração Aleluia Eu me lembro Quando eu fui na casa Do meu irmão Lá em Cachoeira e Macacu Ele falava tanto Vai na casa pastor Um dia eu fui Pensa em um camarada Caprichoso Murinho todo limpinho A calçada Estava tudo molhadinho Que ele tinha lavado a calçada Sabia que a gente ia lá A casa toda pintadinha Tudo arrumadinho Mostrou Olha pastor Eu trabalhava na rede ferroviária Com aquele salário de lá Eu fui reformando essa casa Está tudo bonitinho E aí tinha um cômodo lá Ele falou Tem aquele cômodo lá Lá eu não vou levar o senhor não Lá é o quarto de tranqueira Eu falei Quarto de tranqueira Surge uma curiosidade Eu falei Deixa eu ir lá Não pastor Lá não dá para entrar não Vamos lá Aí chega lá Tinha uma televisão Daquelas de válvula Essa televisão aqui Foi do meu avô Só falta uma válvula Quem sabe Se um dia eu achar a válvula Ela vai funcionar Um chinelo Ele falou Esse aqui perdeu outro pé Quem sabe Um dia eu acho outro igual Faça um casamento Um ventilador sem hélice Só falta hélice Esse motor aqui é muito bom Isso é raridade pastor Um ferro de passar roupa Sem resistência É Um monte de tranqueira Pendurar Que isso irmão É pastor Rapaz Tira isso cara Uma casa tão bonita Você precisando Pode fazer aqui um quarto Para os netos Uma bricoteca Para os netos Para eles brincarem aqui Aí depois ele falou Pastor Tomei o seu conselho Vai lá para o senhor ver Está tudo pintadinho Tudo novo Está na hora De você não mostrar A sua parte da frente Para o Espírito Santo Não para o Espírito Santo Entra no terreno todo Entra no quarto E tranqueira também Tira o lixo Eu quero viver Coisa nova Irmão Como você vai viver O novo de Deus Se tem um monte de tranqueira Que não te deixa avançar Como você quer viver Uma vida nova Preso ainda no passado No ressentimento Não Deus está te convidando Para você viver Coisas novas Paulo está dizendo assim Se despreza Despreza essas coisas Que não te deixam avançar Dispensa isso No verso 26 Ele diz Pois eu assim corro Não como a coisa incerta Assim combato Não como batendo no ar Antes Subjugo o meu corpo E o reduzo à servidão Para que pregando aos outros Eu mesmo não venha De alguma maneira Ficar reprovado O que Paulo está dizendo Não dou soco no ar não Eu não estou perdendo o tempo Eu dou golpes certeiros Eu subjugo o meu corpo Porque ele diz Eu quero viver coisas novas Eu tenho que lavar Minha carne à servidão Aí 85 quilos de celulite Essa semana É jejum e oração Aí os 85 Não Mas e o mamãozinho papaya E o presuntinho O queijinho E o caputino Aí tem que falar Para esse bolo de carne A quieta Fica na sua Porque você não controla Você não manda Paulo está dizendo Eu subjugo o meu próprio corpo Eu levo o meu corpo A servidão Sabe por que tem gente Que não alcança coisas novas Porque é dominado pelo corpo E qual o desejo da carne São as coisas carnais Porque um homem carnal Ele pensa nas coisas da carne Que levam para a perdição Mas o homem espiritual Ele vive uma vida Diferenciada de conquista Seja espiritual E não seja carnal Domine a sua carne No sangue de Jesus Cristo Fala para essa carne Fica quietinho aí Não Mas tem que reagir Você viu o que falou O ouvido aqui O pedacinho de cartilagem Ouviu Que falaram mal de você E aí Qual é o problema Não sou eu Que guerrei as minhas guerras Eu tenho alguém Que luta as minhas lutas E que vence as minhas batalhas Toda vez que você Quer tomar partido Você está perdendo De viver coisas novas Você tem que mudar Não dá para viver mais As coisas do passado Passou com história e falava Meu filho Se pisar no teu pé Não dê soco não Não chuta a canela de ninguém não Seja educado e cortês Mas como Passou com história O cara pisa no meu pé Eu vou ser educado e cortês como? Desculpa Eu esqueci meu pé Embaixo do seu Ué Essa é a forma Para resolver Mas quando alguém Levanta o braço Você quer ser o primeiro A reagir Você não vai viver Coisas novas Paulo está dizendo Eu mortifico O velho homem Eu subjugo O meu próprio corpo Eu levo a servidão Para que eu pregando aos outros Eu mesmo não seja Rejeitado Reprovado O que adianta Meu irmão Chegar lá no tribunal E falar Ô senhor Eu cantei Eu preguei Não Não te conheço Aqui não tem o teu nome O que importa É viver coisas novas Porque é isso Que o senhor está dizendo Para João João Eu farei coisas novas Não haverão lágrimas Não haverá tristeza Não haverá morte São coisas novas Que Deus tem preparado Para você Mas como viver Essas coisas novas Abrindo mão do velho Abrindo mão Da velha natureza Atitudes Que trazem Novos resultados Lembra de Zaqueu O que que Zaqueu fez Para viver coisas novas Estratégias Atitudes novas Ele queria ver Jesus Mas ele era pequenininho Essa multidão Vai me atropelar Vou virar tapete aqui É o que ele faz Porque ele quer ver Jesus Vou subir na árvore Ele vai passar por aqui Eu vou ficar escondidinho lá Ele vai passar Eu vou ver Ninguém vai me ver Mas eu vou vê-lo E aí ele fica lá em cima Jesus vem passando Não foi Zaqueu Que viu Jesus Foi Jesus que viu Zaqueu primeiro Zaqueu Desce depressa Porque não é só ver Zaqueu Eu quero ter intimidade com você Quero entrar na sua casa Quero assentar na sua mesa Quero comer com você Quero mudar a sua história Quem quer viver vida nova Irmão Tem que entender isso Mas como é que eu vou Eu sou pequenininho A multidão é muito grande Dá um jeito Cria estratégias Para viver coisas novas Aí alguém diz assim Ué, mas Zaqueu não é pecador Porque ele é cobrador de imposto Ninguém gostava dele Eu botava um pepezinho por fora Entendeu, Adilson? Ele Metia a mão Mas quando Jesus Entra na casa dele Ele fala assim Ó Jesus Eu estou disposto A devolver quatro vezes mais De tudo que eu roubei Lei Nada normal Mas ele vai além da lei Pastorecer Ele disse Não Mas eu vou pegar tudo que eu tenho Eu vou dividir com os pobres Aí É viver coisas novas É além da lei Não é fazer só o que a lei manda Mas é fazer o que o coração Está disposto a fazer Porque quem tem um coração novo Lavado, redimido Está disposto a caminhar Não uma milha a mais Mas o que for preciso A fazer o que for preciso mais Eu quero falar com você É com você mesmo Que precisa tomar uma decisão radical Uma decisão de receber Jesus Como seu Senhor Veja bem Se não dá para viver sem Jesus Pior É morrer sem Jesus Imagina alguém que conhece Jesus Que sabe que Jesus é real Que Jesus é verdadeiro E morrer sem Jesus Envie uma mensagem Para o WhatsApp O número está aparecendo aí na sua tela Escreva Eu recebo E eu tenho certeza Esse é o código Que o Espírito Santo precisa Para mudar a sua história Eu tenho certeza Nova vida para você Uma nova página Um novo tempo De alegria e vitória Deus te abençoe Rica E abundantemente Que tal um plano de saúde Que realmente atenda As suas necessidades Conheça a Amparo Consultoria em Seguros E plano de saúde Empresa do grupo Amparo Com dez anos de experiência Em atendimento assistencial Vinte e quatro horas Amparo Consultoria pode te ajudar Ligue agora E converse com um dos nossos consultores Três cinco oito quatro Trinta e dois quarenta e dois Ou pelo WhatsApp Nove setenta treze noventa e um noventa e seis Mais informações WWW ponto seguros Amparo ponto com ponto BR Venha ser Amparo você também Rio Ambulâncias Uma excelente opção para transporte letivo de pacientes Entre hospitais, residências clínicas e exames Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas Mais informações Três meia vinte e trinta e dois meia nove Três meia vinte e trinta e dois meia nove Rio Ambulâncias Patrocinador oficial do Gerando Vencedores Só você sabe o quanto se esforçou para realizar o seu sonho Mas e agora? Como proteger o seu veículo de roubo, furto e colisão Sem apertar no bolso? Agora ficou fácil Com a Alamo, você mantém seu carro protegido a partir de noventa e nove reais por mês Isso é coisa de gênio Faça uma cotação agora É simples e rápido Alamo Genial é estar protegido Tchau 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 Tchau